Atos 18 Nossa leitura de hoje é Atos capítulo 18 Atos 18 conta algumas histórias muito bonitas, muito envolventes Por isso, por favor, leia o capítulo com bastante atenção Pois há muito para aprender Eu quero destacar algumas pessoas destas histórias aqui do capítulo Aquila e sua esposa Priscila Eles conheceram Paulo Fizeram amizade com ele Aprenderam muito com ele Se tornaram seus discípulos E depois discipularam a Apolo Este casal nos ensina que marido e mulher, juntos Podem ser poderosos evangelistas e discipuladores Tício, Tício Justo Que era temente a Deus A casa dele ficava ao lado da sinagoga Ele nos ensina que é possível viver uma vida piedosa Crispo Crispo era o chefe da sinagoga Ele creu no Senhor com toda a sua família Ele nos ensina que ainda que sejamos líderes religiosos Precisamos conhecer o verdadeiro Cristo E quando o conhecermos Devemos levar a ele toda a nossa família Apolo Homem eloquente e poderoso nas escrituras Apolo auxiliou muitos aqueles que haviam crido em Cristo Ele tinha uma capacidade incrível de argumentação De convencimento Ele nos ensina que um ótimo preparo intelectual Nos capacita para um trabalho evangelístico de altíssimo nível Estas cinco pessoas Dedicaram sua vida Seus talentos Seu tempo A Deus A mensagem é clara Todos nós Com nossas particularidades Com nossas características Podemos e devemos pregar o evangelho E desta maneira Cumpriremos a missão Benção de Deus para você No dia de hoje T crap A mensagem é clara Alaling-vindos É uma managesória